Eu convido o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e diretor da Vedequim Consultores, Ivan Vedequim, que vai trazer para a gente a palestra Experiência dos Estados Unidos e do Brasil para a gestão do risco do preço do milho. Vedequim, fique à vontade. Obrigado, Kellen. Boa tarde a todos. Saudação especial a meus colegas aqui de Palanque para defender o agronegócio brasileiro. Queria primeiro registrar aqui a saudação especial à população de Chapecó, especialmente, por tudo de exemplo positivo, de solidariedade que ela passou e obteve acolhida nos corações de milhões de pessoas do mundo. Falo isso porque Vedequim também tem raízes aqui em Santa Catarina. Teodoro Vedequim, vindo da Alemanha, foi sepultado em Joinville em 1901, que é o berço da família Vedequim no Brasil. Então, também esse registro histórico, eu estive aqui em Santa Catarina pela primeira vez em 1979 para conhecer este oeste que começava a se desenvolver na avicultura e arranhava o desenvolvimento na suinocultura. Naquela época, a área plantada de milho era de um milhão de hectares aqui no estado de Santa Catarina. Hoje, a área é de 400 mil hectares. A produção naquela época era de 3 milhões de hectares. Agora, produzimos 3 milhões e 300, 3 milhões e 400 mil hectares numa transformação muito importante, cristalizando a maior avicultura do mundo, o terceiro maior exportador de suínos do mundo, que é algo impensável quando aqui estive pela primeira vez. Portanto, a parte mais difícil já foi feita pelos catarinenses, pelos gaúchos, pelos paranaenses, pelos brasileiros em geral, sem o bairrismo do painel anterior puxado pelo Glauber. Está certo? Somos todos brasileiros partícipes de um grande agronegócio. As soluções são muito simples. É que no Brasil sempre tem muita distância entre intenção e gesto. Entre vontade de fazer e fazer de fato. É o que eu vou comentar. Se eu conseguir... A agricultura, está aí, foi falado até nas perguntas, os telespectadores, é cercada de risco por todos os lados. Nós sabemos disso e nada mudou. Vivemos isso, às vezes, em cores dramáticas e online. Essa é a grande diferença em relação ao passado. A volatilidade, que é essa oscilação dos preços, é a medida da variação dos preços. O preço do presunto na padaria varia muito menos que o preço do milho, ou da soja, ou do farelo de soja. E varia muito menos do que os refrigerantes. Então, no jargão do mercado, e todo mundo já ouviu falar, volatilidade é chamada de vol. E ela mede o risco de preço das mercadorias. Vamos olhar aqui no quintal da nossa indústria de carnes no Brasil. Vocês vejam que a volatilidade do boi gordo, 11%, relativamente pequena e muito maior do que no passado. Acabou safra e entre safra. Na bovinocultura de corte no Brasil. Milho, Chicago, soja em Chicago. E milho na BMF, volatilidades aí na faixa acima de 20%. Imagine o salário de qualquer pessoa oscilar 20% de um mês para outro. A pessoa vai ficar louca. E nós convivemos com esse desequilíbrio na agricultura. Agora, olha a volatilidade do frango e do suíno no mercado spot de São Paulo. É uma comercialização ali no mercado do disponível. É diferente do nível de contratos da integração aqui do sul do Brasil. que tem uma volatilidade muito menor. Mas olha que esse mercado spot é extremamente volátil. O que eu estou querendo dizer? Que tem muito risco de preço que está repousando no colo do produtor rural no Brasil. Seja o produtor de proteína animal, seja o produtor de lavouras, de grãos e de café, assim por diante. Então, como é que você combate essa volatilidade, esse risco? A gente se protege comprando um seguro de preço. Eu, praticamente, do meu escritório para a minha casa são três quadras. Mas eu tenho seguro do meu automóvel. E, assim, se eu perder esse automóvel, eu vou estar correndo um risco pequeno dentro do meu conjunto de imobilizado ou de receita. Agora, o produtor corre um risco que é entre ir para o lucro ou para o prejuízo. Por isso que a volatilidade tem o poder de destruição de riqueza muito grande. Então, para se proteger da volatilidade de preço, uma Cargill, uma Bung, uma ABM, nem os chineses que operam no mercado de commodities, correm o risco de preço que o produtor rural corre. Nesse sentido, carinhosamente, o produtor rural, por características próprias, ele é o maior especulador que tem no mercado. Então, como é que resolver isso não é difícil, porque todos os instrumentos estão aí e a internet mostra isso no mundo inteiro. Então, o chamado RED é o seguro de preço. Tem dois caminhos, entre eles o contrato futuros e de opções, que são operações em bolsa, e também os chamados contratos a termos, que são contratos de compra e venda que podem ser registrados numa central de registro e, assim por diante, e ter um preço definido ou a definir. Então, os mecanismos de seguro estão aí e eles são muito utilizados no mundo inteiro. E uma alternativa super importante para o produtor é ele comprar uma opção. Se ele é um suinocultor, ele pode comprar uma opção de compra. Se ele é um produtor de milho, ele pode comprar uma opção de venda. E aí, uma opção é como um ingresso para você assistir ao jogo da Chapecoense amanhã aqui na Arena Condá. Posso comprar o ingresso, se eu não quiser ir, eu não vou, eu não exerci o meu direito. Então, é isso que funciona o mercado de opção. Eu posso fazer uma opção de venda de milho a R$ 20,00, equivalente no Mato Grosso, ou a R$ 30,00 em Santa Catarina. Se o preço de mercado estiver melhor, eu não vou exercer a opção e pago o prêmio. Agora, aquele que lançou a opção, ele tem que garantir o negócio se ele for exercido, por isso que ele recebe o prêmio, como a gente paga o prêmio do seguro do automóvel. E tudo isso é feito dentro de um ambiente de bolsa e que a bolsa garante todas as operações, ou seja, inadimplência zero. É para isso que existe essa grande indústria dos chamados derivativos, que são contratos que derivam de um ativo objeto, que é o milho, a soja, o boi e assim por diante. Veja que os Estados Unidos produziram 385 milhões de toneladas e o volume de negócios de milho negociados na Bolsa de Chicago correspondeu a 36 vezes a produção de milho nos Estados Unidos e 13 vezes o 1 bilhão e quase 100 milhões de toneladas de milho produzidas no mundo. Então, aqui tem alternativa de rede para indústria, para consumidor, para produtor do mundo inteiro, que tem Chicago como uma referência, como um farol de preços do mundo. E também tem aqui espaço para investidores, os chamados especuladores, os fundos, que com aquela taxinha de juros de 1,5% ao ano nos Estados Unidos, entendem que o negócio de commodities é algo que ele pode arbitrar, apostar contra a inflação e aí eles operam em todas as commodities agrícolas. Mas os fundamentos do preço vêm dados de compradores que precisam daquele produto para o seu dia a dia. No Brasil, o contrato futuro de milho está em uma fase boa. Eu que criei esse contrato na Bolsa, é um contrato de milho com liquidação financeira, porque entrega física na Bolsa é muito complicada em função do cipoal tributário que nós temos no Brasil. Então, é um contrato de milho de 27 toneladas, é uma carga de milho. Vejam que ele tem, foram, nesses últimos 12 meses, quase um milhão de contratos, 770 mil contratos de 27 toneladas de contratos futuros. E olha as barras mais escuras de baixo, 122 e chegando a praticamente 300 mil contratos de opção, que é a ferramenta mais adequada para o produtor. Ele paga um prêmio e pode esquecer aquele contrato e ele pode exercer, sair da posição a hora que quiser. Então, esse mecanismo de mercado futuro é um mercado que pode ser muito mais trabalhado aqui no Brasil. A safra desse ano está estimada em 93 milhões de toneladas de milho. Nesses últimos 12 meses já foram negociados na Bolsa 26 milhões de toneladas, quase 30%. Quer dizer, já tem uma certa liquidez para você fazer esse desenvolvimento do mercado futuro, especialmente do mercado de opções no Brasil. Por que o Red dá certo lá fora e não aqui? Primeiro, os Estados Unidos têm 150 anos de experiência no mercado futuro na Bolsa de Chicago. O Brasil tem 22, 23 anos de idade, que é apenas o período do real que a gente conta do ponto de vista da estabilidade da economia brasileira. Então, tem uma longa tradição de mercados futuros nos Estados Unidos. O produtor oscila na área dos grãos, faz o Red entre 60% a 75% da safra. Ele não vai redear toda a sua safra. Esse é um patamar que ele, olha, isso aqui já garante meu custo, eu não preciso fazer esse Red de uma hora para outra, eu posso aproveitar as oportunidades. Então, quando tem um suspiro de preço em Chicago, por exemplo, agora é o mercado de clima, qualquer coisa que ocorra, uma alta de preço está lá o produtor dele aproveitando o momento para fazer a sua posição. E o produtor, no geral, ele não faz a operação dele direto na Bolsa. Ele faz através de um comerciante, de um armazenador. E, portanto, tem aqui uma oportunidade das cooperativas, dos serialistas, das indústrias apoiarem os agricultores a fazerem o Red na Bolsa. O mercado de boi-gorde se desenvolveu muito na Bolsa através de contratos entre frigoríficos e produtores e o frigorífico é que fazia a opção. Tesourarias de bancos estão dispostas a fazer essas operações. Ela assume a posição do produtor e faz em nome dele essa operação na Bolsa. Então, só os produtores maiores, mais organizados, como tem muito no Brasil, que já fazem Red lá fora e podem fazer mais Red aqui dentro. Então, toda a cadeia produtiva se fortalece, se protege dessa volatilidade de preço que é muito destruidora de valor. E também, pena que o Neri saiu da sala aqui, acho que ele já estava com um sinalzinho ligado, estava com um sinalzinho ligado que eu ia fazer uma crítica à política agrícola do governo. Os Estados Unidos, e nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, mas o grande fator de desenvolvimento do mercado de opções nos Estados Unidos foi que, na lei agrícola americana que dura seis anos, nos anos 90, o Senado Federal aprovou uma medida para fazer a subvenção pelo governo, pelo tesouro americano das opções compradas por produtores em Bolsa. E é isso que nós estamos discutindo aqui com o governo brasileiro. Eu, como presidente da Câmara de Crédito, Segura e Comercialização, entreguei na mão do ministro Blairo Maggi um projeto trabalhado pela coordenação da CNA. Vi aqui falando que o IMEA tem alternativas e esse negócio precisa andar. Faz dez anos que nós não temos nenhuma inovação na política agrícola brasileira. Muita gente no governo pensa na cabeça do AGF, e aí o governo criou o PEP lá, mais de 20 anos atrás, não é, Benedito? Com o Guilherme Dias, que criou o Prêmio de Escoamento do Produto. Em 2005, por aí, eu estava lá no Ministério, nós criamos o PROP, que é o Prêmio de Risco de Opção Privada, e o PEPRO. De lá para cá, não teve mais inovação nenhuma na política agrícola. Eu creio que esse mecanismo aqui de subvenção, da mesma forma como nós estamos subvencionando o seguro rural, o governo federal paga um pedaço do seguro rural, o governo do Paraná também paga um pedaço do seguro rural, é hora de fazer um pool de gente da cadeia produtiva, do governo, das instituições financeiras, fazer uma grande ação para tirar uma boa parte desse risco de preço que cai no colo do agricultor brasileiro. E para encerrar, o nome desse painel fala aqui como criar a estabilidade no mercado de milho. A estabilidade sempre existe. O preço está sempre estabilizado, que ele é um preço que cruza a oferta com a demanda. Então, se o preço está em 20, é que o preço de equilíbrio é 20. Se o preço está se equilibrando entre oferta e demanda a 30, significa que há um equilíbrio a 30. Isso não quer dizer que o preço seja bom ou ruim, que o preço seja justo ou injusto. O preço sempre está equilibrado. Então, seja através de uma política pública, de subvenção às opções, ou seja, a política privada, de sentar na mesa, como o secretário colocou, sentar na mesa a indústria, os consumidores e os produtores, vamos fazer um contrato aqui, vamos fazer um acordo. Porque o produtor de milho de Santa Catarina sempre tem uma certa reserva de mercado, que é o custo de frete, de trazer milho de fora. Mas os avicultores não têm essa facilidade. Então, eu acho que tem aí uma força maior de liderança que pode vir pela indústria para fazer esse casamento, esse casamento de interesse e continuar puxando para cima a produtividade e a produção de milho em Santa Catarina. Um grande dever de casa já foi feito. Se produz aqui mais de oito toneladas de milho por hectare, que era algo impensável quando estive aqui pela primeira vez há quase 40 anos atrás. Encerrando, então, eu queria mostrar para vocês que estou lançando esta semana. É o segundo evento que eu falo desse livro, que é um livro-texto, uma referência bibliográfica sobre como é que funciona o mercado de carne bovina no Brasil, os fundamentos de oferta, demanda, estrutura industrial, a concentração, o poder de mercado, a inserção do Brasil. É um livro carinhosamente escrito para comemorar os 40 anos feitos pela Fundação Getúlio Vargas do primeiro estudo do ciclo da pecuária no Brasil, que foi feito pelo Paulo Rabelo de Castro, que atualmente é o presidente do BNDES e que fez o prefácio desse livro. Ficamos aí, amigos, ao longo do tempo. Agradeço muito a atenção de vocês e digo de novo, os instrumentos estão aí. Basta querer fazer e fazer. E com isso nós poderemos reduzir muito o risco do agricultor brasileiro. Obrigado, gente. Ninguém me falou disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.